Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando, graças ao bom Deus, mais uma edição do nosso programa Café Caipira, aqui pela sua TV Cuiabá, canal 47.1. Nosso muito obrigado a você pela companhia e, claro, o carinho da sua audiência. A gente sempre por aqui, todos os sábados, trazendo os artistas da música sertaneja do nosso estado de Mato Grosso e, quando possível, também no Brasil. E você que já nos acompanha por rádio, de segunda a sexta-feira, das quatro às seis horas da manhã, também nosso muito obrigado pela sua companhia e o carinho da sua tão amável e tão honrosa audiência. Conheça a nossa história, o nosso trabalho, acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá, interagindo conosco através do nosso mural de recados, que são várias formas e ferramentas pelo qual você pode e deve estar participando com a gente. Twitter, Facebook, Instagram, Skype, pesquisando o programa Café Caipira. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje estou trazendo amigos de longa data, eles que a gente já conhece de outras formações e, nesse ano de 2019, com um novo projeto. Estou falando dos meus amigos Arthur e Davi, você sempre aí como nosso convidado especial. A gente em off já estava se surpreendendo com a dupla. Garanto que você surpreenderá juntamente comigo no decorrer do programa. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Voltamos em dois minutinhos. Não saia daí. Volto já. Casa do Ginete, chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral. Casa do Ginete, Avenida Tenente Coronel Duarte 256, Centro de Cuiabá. Telefone 3322-4868. Atenção, profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas procurando por serviços contábeis. Não passe mais apuro. Fazemos abertura e encerramento de empresas, folha salarial, consultoria e assessoria, além de serviços contábeis em geral. Mais informações, oito um sete um cinco meia zero meia. Oito um sete um cinco meia zero meia. Casa do Peão, chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral. Casa do Peão, Avenida Tenente Coronel Duarte 215, Centro de Cuiabá. Telefone 3624-5513. 3624-5513. Casa do Peão. É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial. Nosso muito obrigado a você pela companhia, claro, carinho da sua, tão amável e tão honrosa a audiência. Esse é o nosso programa Café Caipira, aqui todos os sábados pela TV Cuiabá, canal 47.1. Trazendo os amigos da música sertaneja do nosso estado, em regra, do nosso estado de Mato Grosso e, quando possível, do Brasil. Estou aqui com Arthur e Davi, o conheço ambos de outros carnavais, né? Mas, nesse novo projeto, a gente vai estar aqui, muita vontade para estar falando desse novo projeto para 2019, com grilo e tudo. Antes de mais nada, muito bom dia, Arthur, bom dia, Davi, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado a você pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho aqui. Isso, obrigado a você. Bom dia, bom dia, bom dia, obrigado por tudo aí. E tererete sempre. Ah, tem que estar ali no pé do Eita, né? Não pode faltar, né, rapaz? Não pode faltar, tá com nós, sempre junto. Pode faltar nós, mas o Tereré jamais. E as modas também, né? Já moda também. Bom, Murizada, eu que agradeço. Dessa vez não adotou o Lucas, não, né? Ficou só o Davi. É que, eu acho aí dois nomes fortes, né, cara? Assim, o Arthur e o Davi já é... É gladiador, né? Coisa rápida, né? É bíblico, né? É bíblico. É bíblico. Tá certo, Luiz. Bom, a gente vai estar falando nesse primeiro bloco, eu vou ficar meio apitando mesmo, assim, normal, e depois nós vamos ajustar. Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês, né, aqui no programa, e vamos bater muito à vontade, né, como a gente sempre faz, falar da carreira de vocês, como que surgiu a questão do projeto. Mas vamos começar a cantoria? Vamos. Vamos começar, vamos mostrar. Pode cantar a moda inteira, não preocupa com o tempo, não que o tempo é nosso. Beleza. Tá bom? Simbora, então, vamos fazer uma moda do Bruno Marrone aqui, mais ou menos assim. Vamos lá. Sei que você pensa em me deixar, e eu não vou impedir, sigo a sua estrela. Em todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar, se quem vai pode um dia voltar, então esperarei. E quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais quem hoje eu sou, acho que sei perder, acho que sei perder. Já não é preciso disfarçar, essas lágrimas estão demais, se é hora de ir, então vá. Sim, é claro, eu esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora, as palavras que eu não pude dizer, mas e se o vento hoje sopra a seu favor, eu não guardar em âncor. Acho que sei bem, que não será a primeira vez, hoje é você, amanhã será quem for. Serei o bom perdeu, que meu mundo não vai mudar, até que alguém ocupe o seu lugar. Eita! Sei que você pensa em me deixar, e eu não vou impedir, sigo a sua estrela. Que moda é essa, rapaz? Rapaz, a gente tem que falar que não ocorre a basso frito, tchau mano. Bom, vamos conversar um pouquinho enquanto o Davi vai ajustando o violão aí, vamos contar um pouquinho como que surgiu a parceria de vocês, eu acredito que assim como eu conheço galera do mercado da música sertaneja, vocês também tem vários amigos em comum e se trombaram por aí, por aí, no churrasquinho da vida, nos botecos da vida, mas como que a princípio surgiu, vocês já são amigos há muito tempo, como é que foi? Então, eu tinha uma outra dupla também, na época, né, Arthur e Felipe, e aí o Davi também já tinha outra dupla, e a gente sempre é amigo, e aí falou, não deu certo, né, infelizmente, e aí a gente sempre cantando junto, sempre cantando junto, e eu toco o carrom também, né, e a gente sempre brincando ali, ah, ele tocando violão, cantando, eu cantando também, e a gente começou a trabalhar, fazendo nos barzinhos, tipo, ele chamava, Arthur, você não quer fazer comigo hoje e tal, e a gente começou a fazer esse trabalho junto, o pessoal começou a gostar, a brigar com a gente, e aí a gente começou a fazer até que, falou, Vindo, vamos fazer essa... Na verdade, já estavam trabalhando sem... Sem saber que era dupla. Sem incentivar o projeto, né? Sem incentivar o projeto, só pra... a gente, como ele tocava carrom, né, e ficava mais melhor, ficava melhor a apresentação, né, mais animado, com mais pegada, aí eu chamava ele pra fazer comigo, né, vamos fazer, não, projeta os solos. Aí acabou que, pô, a galera ficou, né, não, gente, pelo amor de Deus, você fica com a arte de orcança aí, ou o Davi Lucas... Na verdade, não é só dupla, né, gente, a gente... O que é isso? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Com o arco-íris aqui atrás, né? O que? Não, né, eu quero aproveitar o gancho, nessa história de... Ah, é dupla, mas não é, a gente vem acompanhando aqui em Cuiabá, o Bruno Ferraz com o Miongo, é dupla, é só eles que não se tocaram ainda. E a gente começou esse projeto, não interrompendo você, desculpa. Imagina. A gente começou esse projeto solos bem antes do que eles também. Eu fiz o negócio, só não lancemos, né? A gente continuou trabalhando, aí esse menino entrou também, mas eles estão... Legal, mas eles estão nessa mesma pegada. A hora eles vão falar, não, realmente, nós estamos trabalhando como dupla, é verdade. É pra cima, né, Guzão? Tamo junto. Tá certo, mas já tem o quê, uns quatro meses que eu falei contigo ali do projeto? Não, tem uns três, né? Tem, mas que tem isso aí. Por aí, né? A gente cantando junto já tem uns oito, nove meses, mas assim... Mas esse é o projeto em si, a dupla. Concretizada assim, de que eu encontrei contigo, acho que tem uns três meses por aí, né? Sim. Quem quiser contratar, Arthur e Davi, é 659. Pode colocar no meu mesmo, né? Quem não fecha aqui é contratante, cantor e é tudo aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aí que estão aí em casa assistindo. Você viu que eu peguei esse de carça curta, na hora que eu falei de contratante, ele emocionou que chegou até que eu agueja. Não, chama no meu, chama no meu, que... Pode colocar lá, 93241677. Vamos botar 65, que o nosso programa é nacional, rapaz. Aliás, é internacional, que a gente passa via satélite pra Argentina, Paraguai. Não esquece do 9 na frente também, né? É 659... 93241677. Bacana, legal. Bom, vamos ouvir mais uma? Vamos fazer, vamos fazer umas 30 aqui. Se puder, ela faz umas 30 aqui. Bom, aqui a gente deixa muita vontade. Não sei se vocês escolheram algum repertório pra vocês cantarem. Mas aqui, aqui é nosso. Vocês podem cantar o que vocês quiserem. Não sendo o Gordinho e Gostoso e essa GF, é a Jennifer, o resto tá tudo certo. Ia cantar a Jennifer, fazer uma região. Não, mas comigo não, Jão. O nosso ouvido já tá até... Pelo amor de Deus, não vai, né? Mas comigo não, Jão. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir mais uma, então. Vamos lá. Vamos fazer uma nova aí, né? Isso. Pra alegrar um pouquinho a galera de casa aí, pra atender todos os públicos. Simbora. 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 Simbora, cachorra. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois a que se faz, a que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga rapariga. E já agora eu vou ligar pra ela. E já agora eu vou ligar pra ela. E quando ele, simbora. E quando ele, simbora, me falou da longe. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e desconfiei. Mas a sorte eu errei. Sua ingratar. Programa Café Caipira é sucesso, papai. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois a que se faz, a que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Se foi divertido. E divertido. Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca. Pois estava aqui. Quando ele, simbora, me falou da longe. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Desconfiei. Mas onde eu errei? Sua ingrata. Sua ingrata. Como a culpa é minha. Explica aí, bebê. Explica. Explica agora. Como a culpa é minha. Explica. Explica agora. Explica aí, cachorro. Bandida. Mas ficou legal essa moda, né, cara? Essa música. Eu só achei que soou um pouco falso demais. Oi, nego. Vai ter que fazer a interpretação aqui. Faltou a peruca, né? Mas eu não tô falando de você. Tô falando da música mesmo. Ah, da música. É, lá. Da música, lá. Apitando ou não, você vai ficar aí. Vai ficar aí. Entendeu? Bom, deixa eu perguntar. Sessão Abraço, Maguila. Sessão Maguila. Eu ia deixar pro outro bloco, mas já vou chamar por agora. Agradecer família, pessoas que apoiam, amigos, enfim. Amigos, inimigos. A hora é agora, jovem. Registrado ali, ó. Na televisão. Paz. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal, né? Que foi da onde a gente começou mesmo, né? Que acolheu a gente. Foi lá do pessoal do Tijucal. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por sempre. São bons e grandes amigos ali, viu? Com certeza. E sempre apoiar a gente, entendeu? Incentivou, deu oportunidade. Muito obrigado, pessoal do Tijucal. Região aí. Cabral. Cuiabá inteiro, na verdade. São José do Del Rey. Todo mundo ali. Tamo junto. Um beijo no coração, viu? Nossa audiência de rádio ali é fantástica também, viu? Quero mandar um abraço também pro Ricardinho, né, rapaz? Ô, Ricardinho. Nosso empresário. Nosso empresário aí, Ricardinho, advogado. Pra vocês, sua família, nossos amigos, Tiago. Valeu, Tiaguinho. Tamo junto. Beijo no coração de todos vocês, minha família também. Um beijo pra minha mãe também. Um beijo pra minha mãe. Ah, tem que ir. Esse povo vai estar em casa assistindo. Não sei se vocês não mandar abraço pra mãe, pra pai, pra namorada. Um abraço pro meu pai também. Xalopra. E agradecer o cachorrão e primeiramente adeus, né, rapaz? Com certeza. A gente tá trabalhando aí, com saúde. Eu tenho uns dias que eu venho tentando gravar esse menino na... Antes de você fazer dupla com ele, viu? É. É, eu tenho uns dias que a gente vinha meio presepando aí pra gravar, mas nunca dava certo, né, senhor Davi? Pois é, rapaz. Mas eu acho que era pra acontecer por agora mesmo. Foi corrido demais o menino. Não, mas Deus sabe o que faz, vixi. Deus sabe o que faz. Com certeza, com certeza. E outra coisa que eu quero aproveitar o gancho aqui, que nós paramos pra bater um papo, é... Tá muito agradável de ouvi-los. Quando você... Uma das... Um dos cancelamentos, né, da gravação... Só dá licencinha só pra me ver ele aqui. Um dos cancelamentos da gravação foi, inclusive, por conta do ensaio da dupla. Você tinha me falado, ah, cara, nós marcamos pra ensaiar e tal. Aí a gente já marcou, temos os músicos, o estúdio. Cara, a gente que é da cozinha do negócio, a gente entende também, né? Sim. Então a gente tem nossos compromissos, tudo, mas a gente entende esse lado, também do lado do profissional da música, né? E agora é justificável por que esse tanto de ensaio. Não é porque não sabe cantar, não é pra cantar bem. Cantar bem tocado, fazer bem tocado, bem cantado. Então isso é muito importante. Então parabéns pra vocês. Muito obrigado. E tá muito bacana ouvi-los. E a tendência do projeto continuar é melhorar cada vez mais, né? Sim, sim. Né? Parabéns. E agradecer você aí, né, rapaz? Você dá uma força imensa pros músicos. Porque fazer todo esse trabalho, montar o som, chamar a gente aqui... Você viu essa equipe monstra e uma pessoa só, né? Pois é. Uma pessoa. O cachorrão faz tudo isso aí pra gente, aí ajuda a gente. E valor, viu, gente? E valoriza. Pra vocês também, hein? Pensando em vocês. De verdade mesmo, hein, rapaz. Verdade. Esse cara aí é... Coração gigante. E aí eu falo até palavrão, Gui, mano. Bom, a gente já vai tomar o Terele. O Terele tá ali de enfeito, mas não vai pensar de agora. Nossa Senhora. A gente vai ouvindo o modo, mas antes vamos falar do telefone de contato mais uma vez. É o 659... 93241677. Isso. Liga pra gente aí, beleza? Canta em qualquer lugar mesmo. Mano Zabe, mano Zabe. Delório, se quiser chamada... Despedida de sorteiro, de casado. É esse aí que nós faz mesmo. Rapaz, não foi o piseiro. Pode chamar. A gente vai ouvindo o modo, eu ouviu o quê? Rapaz... Você quer moda ou você quer música antiga? Rapaz, do jeito que vocês mandaram. Se vocês tocar moda, eu vou agradecer demais da conta. Eu e o apito. Deixa eu ver se eu consigo mandar um. Um Cristin Ralph. Isso. Eita. Só pra dar mais cedo, pra tomar tereré. Voltamos já. Sai daí não. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. E a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez... Seguradinho! Essa moda é pra você, hein? Talvez se eu seja no seu passado, mais uma página que for o seu diário arrancada. Canta com nós aí de casa, assim, ó. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. A minha vida... A minha vida... A minha vida... Um abraço aqui na Itioca! A minha vida... Talvez se eu seja no seu passado, mais uma página que for o seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. A minha vida... Voltamos já, não sai daí. Casa do Ginete, chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral. Casa do Ginete, Avenida Tenente Coronel Duarte, duzentos e cinquenta e seis. Centro de Cuiabá, telefone três três dois dois quatro oito meia oito. Três três dois dois quatro oito meia oito. Casa do Ginete. Atenção, profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas procurando por serviços contábeis. Não passem mais apuro. Fazemos abertura e encerramento de empresas, folha salarial, consultoria e assessoria, além de serviços contábeis em geral. Mais informações, oito um sete um cinco meia zero meia. Oito um sete um cinco meia zero meia. Casa do Peão, chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral. Casa do Peão, Avenida Tenente Coronel Duarte, duzentos e quinze. Centro de Cuiabá, telefone três meia dois quatro cinquenta e cinco treze. Três meia dois quatro cinquenta e cinco treze. Casa do Peão. É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial. Nosso muito obrigado a você pela companhia. E claro, o carinho da sua tão amável e tão honrosa audiência. Demos umas férias para o Apito, não. Achei que dei, mas não foi não, vai assim mesmo. Fica aí, rapaz, seu miserento. Chamado Microfonia. Não sei de onde que sai isso aí, mas tá bom, né? Mas estamos aqui pela sua TV Cuiabá, canal quarenta e sete ponto um. Todos os sábados, às oito às nove da manhã. Reprisando o programa de sábado, no domingo, pela TV Assembleia Legislativa. Canal trinta ponto um aqui, em Cuiabá. Para Cuiabá e toda a região e através, via satélite, para todo o Brasil. E para mais cinquenta e quatro milhões de antenas parabólicas. E simultaneamente também pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Por esse mundo velho sem porteira. E das dez às onze e das quatorze às quinze horas, aos domingos, a nossa reprise é por conta da TV Cuiabá. Sempre convidando vocês a estarem conhecendo a nossa história, o nosso trabalho. Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br. E por lá, sempre interagindo conosco através do nosso Moral de Recados. E através das principais redes sociais, estamos em todas. Estou aqui com os meus amigos Arthur e Davi, nesse novo projeto. Um ano que somente está começando e efetivamente para nós, da música sertaneja, assim como para a maioria dos brasileiros, o trem só começa a funcionar de verdade depois do carnaval. É verdade. Enquanto isso, a gente vai luitando. Vamos pelerrando. Vamos para parar, né? Vamos para parar. E agradecer mais uma vez a presença de vocês. Registrar aqui mais uma vez. Desejar boa sorte, sucesso, trabalho principalmente. Para todos os nossos. O sucesso, na minha singela opinião, é o trabalho. Não adianta você ter uma baita de uma estrutura, um escritório, gravar um material bacana e ficar em casa murchando o pneu, né? Isso não adianta nada. Eu acho que é muito mais válido você estar com o nome na rua, tocando, humildemente tocando, mas desde que a pessoa já esteja vendo você trabalhando, esse feedback com o público é algo que vocês dois já têm uma experiência e sabem do que eu estou falando realmente. A gente busca trabalhar em sonhos de horizontes maiores, né? De um público maior, de um reconhecimento. Mas eu acredito que as coisas devam acontecer de uma maneira, por mais que a gente seja ansioso demais muitas vezes, mas de uma maneira muito natural. Isso aí, isso é verdade o que você está falando, rapaz. É reconhecimento. A gente busca muito mais o reconhecimento, né? E com o reconhecimento vem as consequências do sucesso, né? Com humildade todo mundo chega lá, né? Tem espaço para todo mundo aí, né? Trabalhando. Tem uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás que falou uma vez, eu sou muito ligado com essas coisas de frases, sabe? Assim, os ditados populares principalmente, mas muita frase. Eu guardo muitas coisas, assim, que eu acho interessante de frases. Eu guardo. Uma vez, tem até um ditado que fala, né? O sol brilha para todos, mas aí teve uma pessoa que falou perto de mim, assim, falou assim, mas a sombra é para poucos. Então, é verdade, né? O sol está aí para todo mundo brilhar, mas a sombra é para poucos. É para poucos. Então, estamos lá, vamos aí, vamos em busca da sombra aí, então, né? Não é do sol, né? Faz hora que não dá nada no sol, né? Pelo amor de Deus. Ficar quieto que o sol está chamando uma torneira ali. Bom, vamos lá, gurizada, vamos ver mais uma. Vamos fazer, vamos fazer. Simbora fazer uma do Zé Neto agora? Opa. Para quem não conhece, isso aqui é o Zé Neto Cuiabano, né? É, não. Brincadeira, gente. Isso aqui é o Cuiabano. Zé Neto Cuiabano. O problema é só a diferencinha da conta bancária. É, só um pouquinho? Aqui, só. É uma diferença. A condona, né? Só alguns zeros, né? Só, só alguma coisa, só. Simbora mais ou menos assim. Vamos lá. Café Caipira. Assim, ó. Já doeu. Mas hoje não dói mais. Tanto fiz Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que canso Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer, mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que canso Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer, mas eu já superei você Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer, mas eu já superei você Coisa boa Música que tem tocado nos botecos da vida, né? E boa demais da conta, né? Tem tocado e tá tocando demais da conta Bom, quem quiser contratar Arthur e Davi Aí você, contratante, presidente do sindicato rural Proprietário de casa de shows As prefeituras, preste atenção 659 93241677 Arthur e Davi Vamos tocar na sua frente 659 93241677 Já tem o Facebook da dupla ou não? A gente criou agora o Instagram da dupla Arthur e Davi As plataformas, né? Tem alguma forma de se escrever diferente, né? Pra me colocar aqui no rodapé Arthur e Davi, tudo junto Arthur e Davi Vai aparecer lá e É com 3x, 4y, 3x Arthur e Davi Arthur com o TH E tem um individual também Que é da vida dupla Arroba da vida dupla Tudo junto da vida dupla E arroba Arthur Canso Já vou mudar isso aí também Eu vou colocar o da dupla Que é mais fácil Mais fácil pra quem tá nos assistindo Até pra conhecer É O trabalho de vocês Agenda Enfim Os próprios vídeos Às vezes que vocês gravam Enfim, né? A gente vai tá falando sobre isso Vamos ouvir mais uma? Vambora! Fazer uma música que a gente gosta de cantar demais Matheus Calan aqui, rapaz A música é boa De verdade mesmo Então vambora Vamos ouvir Já faz meia hora que eu tô tentando entender Será que eu pareço invisível pra você? Tiro fone de ouvido Se quer terminar de novo Então fala Yeah Cê não olha na minha cara Mas Chego cedo ou tarde Tanto faz Vai sair da minha vida É O meu coração duvida Que eu não posso aceitar A gente separados Não vou assinar Esse papel amassado Diz pro seu advogado Que ele entendeu errado E que a gente tá voltando outra vez E é Fluor Já faz meia hora que eu tô tentando entender Será que eu pareço invisível pra você? Tiro fone de ouvido Se quer terminar de novo Então fala Cê não olha na minha cara Mas Chego cedo ou tarde Tanto faz Vai sair da minha vida É O meu coração duvida Que eu não posso aceitar A gente separados Não vou assinar Esse papel amassado Diz pro seu advogado Diz pro seu advogado Diz pro seu advogado Que ele entendeu errado E que a gente tá voltando Eu não posso aceitar Diz pro seu advogado Volgado Que ele entendeu errado E que a gente tá voltando Outra vez Outra vez Outra vez Bonita canção, hein, cara? Essa mulher é bonita, mas Ficou bom, foi com vocês, viu? Olha eu puxando a sardinha Rapaz, olha Eu falo sempre no programa e repito Eu não troco os meus artistas Regionais por nenhum nacional Eu sou bairrista mesmo Jovem, aqui Pensa num cara bairrista, eu gosto E defendo os meus artistas locais Falo meus com propriedade Meus amigos, meus amigos E falo meus assim no sentido Nosso figurado, né? E cachorro, eu vou falar um negócio pra você, cara Isso aí é um incentivo que você dá pra gente Cada dia de a gente poder continuar trabalhando E acreditando nos nossos sonhos São pessoas assim como você Cara, é assim Muito obrigado mesmo A gente é amigo mesmo De estrada De tomar cerveja Sacar carne Com tapinha E tal Essas pessoas vêm pra cá Ah, vamos gravar o programa, cachorro Vamos Então vem Quarta-feira, tarde Vamos gravar Não, cara É que eu vou chegar na sexta Não Cara, eu venho no meu horário Do jeito que eu gravo Por que que lá no programa do Seu Sebastião Lá em São Paulo No Paraná Por que que pra mim tem que ser assim? Não, ué Tem que vir aqui, ué Antigamente meu O saudoso amigo O compadre Crispim Que Deus o tem em um bom lugar E faz falta demais da conta César e Paulinho Milionário Zé Rico Chitãozinho Chororó Vim aqui, rapaz Fazer show Ficava até terça-feira Crispim gravava terça-feira à noite Gravava aqui E ir embora pra casa, ué Vem gravar o Café Caribeira Vem no horário Com nós, ué Né Ué Então não vou mudar minha gravação Não vou E defendo os meus artistas Ocasialmente Quando eu falo isso Porque nós temos talentos pra isso As pessoas que nos acompanham Todos os finais de semana E sempre revendo Os nossos programas Pelas nossas redes sociais Sabem do que eu tô falando A gente tem uma audiência No domingo em especial Pela TV Assembleia Via satélite Na região Nordeste Que é algo impressionante, cara Norte e Nordeste Mas principalmente Nordeste Interior Do Ceará Algumas regiões Um abraço pra vocês aí Que realmente a gente recebe mensagens Via WhatsApp de lá Porque lá realmente O mercado da música sertaneja Por conta dessa geração Wesley Safazão Gabriel de Lis Caça Jennifer Agora o Mano Walter Então a música sertaneja Começou realmente Já tem algum tempo Mas efetivamente por agora Entrar nesse mercado Então um grande abraço Nosso respeito A todos os amigos E amigas de todo o Brasil Em especial do Nordeste Mais uma vez Nosso muito obrigado Mesmo pelo carinho E por onde a gente passa Aqui por Cuiabá E Varzé Grande A gente tromba sempre Com um artista Igual o pé de cansançã Você tá descalço No meio De um colonião Pregar o pé Num cansançã É um artista De música sertaneja Aqui em Cuiabá O mercado tá Ufa Ainda bem que tem Bastante boteco Pra tocar Por falar nisso Quem quiser contratar 659 93241677 Liga nós Artur e Davi 659 93241677 Bacana Vai tá no rodapé Aqui também O Instagram Instagram da dupla Artur e Davi Artur e Davi E vocês podem Estar acessando E registrar aqui também Que esse programa Assim como todos A gente Após Estarmos apresentando Na televisão A gente disponibiliza Através do nosso canal No Youtube Pelo nosso site Também E também Pelas principais Redes sociais Nossa página No Facebook E os nossos perfis Temos o IGTV Mas o IGTV Ainda temos Uma limitação De 15 minutos Então eu tô preferindo Segurar um pouco Até o Instagram Liberar O A gente postar vídeo Acima de 15 minutos Mas É uma questão de tempo Com certeza Que aí Será mais uma ferramenta Uma grande ferramenta Sim Pra gente tá Disponibilizando Porque passar os vídeos Picados Eu sou meio joelho Eu gosto de passar É na íntegra mesmo É Como diria um caboclo Aqui no Cuiabá É um dolo Acitra Valendo Vamos tomar mais uma água Vamos Vamos Esse é bom Ajuda Hidrata Ele é Cuiabá Ainda Mas a gente vai ouvir No moda Vamos ver o que Vamos fazer uma moda Aqui do Zezé Não pode faltar Amor de Deus Tá na hora já Simbora Vamos lá Voltamos em dois minutinhos Moçada Sai daí não Outra vez Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar No meu corpo Traz os sonhos meus Traz de volta Meu sorriso Pelo amor De Deus Estou perdido De desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração Maguado Mas não tem jeito Quero ter você Estou perdido De amor Estou de mal Com o mundo Obsessão Amor Vagamundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Simbora TV Caipi Preciso Preciso de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Oh, coisa boa Emocionou que canta a moda inteira, não? É sede? Voltamos já Não sai daí Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte 256 Centro de Cuiabá Telefone 3322-4868 3322-4868 Casa do Ginete Atenção, profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas procurando por serviços contábeis Não passe mais apuro Fazemos abertura e encerramento de empresas, folha salarial, consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações 81715606 81715606 Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Coronel Duarte 215 Centro de Cuiabá Telefone 3624-5513 3624-5513 Casa do Peão É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Tivemos que sair correndo da chuva São Pedro botou nós pra correr Mas ainda bem que nós estamos aqui no Aguário Nós estamos no coberto aqui Está ventando gostoso Pão, pepinó, pipa, né tio mano Muito bem, você que nos acompanha por aqui todos os sábados Pela TV Cuiabá, canal 47.1 das 8 às 9 da manhã E reprisando o programa de sábado no domingo Pela TV Assembleia Legislativa Nosso muito obrigado pela audiência de cada um de vocês E aqui por Cuiabá e região De segunda a sexta-feira Das 4 às 6 horas da manhã Sempre tocando aí o melhor da música sertaneja As grandes pérolas e sucessos da música raiz Através do nosso programa de rádio De segunda a sexta das 4 às 6 horas da manhã Lá pela Mega 95 FM E com muito orgulho defendendo aí A verdadeira música sertaneja A verdadeira música verde e amarela Estou aqui com Arthur e Davi Eu quero agradecer mais uma vez Aproveitar o último bloco deste programa É, porque do último bloco eu não Porque eu pretendo ficar muito tempo por aí, né? Mas agradecer mais uma vez a presença de vocês Obrigado a você, irmão E uma parte que não foi ao ar Por conta que nós tivemos que sair correndo A gente estava conversando sobre o projeto 2019, né? Agora sim, vamos registrar aqui O que vocês têm de projeto para este ano Gravação, né? Você estava falando sobre um CD acústico Explica melhor sobre isso aí Então a gente está com um CD acústico aí, né? Se Deus quiser vamos dar início no mês de fevereiro Que é agora Certo Vamos fazer um pouquinho de cada coisa Tem moda autoral também Tem música Tem modão para cima Essas modas Boa Mas Nenhum de vocês compõe, né? Eu sou compositor Vai ter alguma música sua autoral? Com certeza Temos, temos sim Mas a gente vai deixar para Mais para frente Para o CD, né? Tá certo Eu perguntei porque às vezes pode, né? Sim, sim Não, com certeza Já que tem o dom, né? Eu gosto, velho Chegar a ficha, né? Tem que apostar, né, irmão? Se não acreditar Com certeza Com certeza Apesar que a maioria Isso é uma regra, tá? Assim A princípio os compositores não acreditam Nas suas músicas Assim, acreditam não acreditando, né? Tipo assim A galera que ouve em regra assim A música ficou legal Mas a pessoa que escreve Sempre fica aquela coisa Poderia fazer uma coisa melhor, né? Uma palavra contigo, né, Arthur? Eu também falando Você falou de compositor Queria mandar um abraço Para o William, para o William Andrade Para o Felipe Cunha Tamo junto, irmãos Para os parceiros de composição aí Bom, legal Esse povo é de Cuiabá? Campo Grande O William é de Cuiabá Mas ele está morando em Campo Grande agora Foi para lá, compou Está ganhando dinheiro, né, pai? Não, mas para ganhar dinheiro Tem que ficar aqui Para pagar o churrasco Para a turma, né? Pois é Então, o quintal bom E o Felipe Cunha daqui O Felipe Cunha mora aqui em Cuiabá Um beijo, irmão Tamo junto Salve Certo Vamos ouvir mais uma? Vambora Vamos fazer uma nova aí do Gustavo Lima Aí, né, rapaz? Então, vamos lá Essas modas que estão estouradas demais Da conta Nós queremos mostrar para vocês aí Vamos lá Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita em luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pisar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim, bebê Arthur Davi Arthur Davi Essa é a Caibira Essa é a Caibira Essa é a Caibira Essa é a Caibira Você viu? E eu dando o sinal do zap aqui Não viu, rapaz? É que só de imaginar você Você nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pisar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Oh, dá nóis, hein? Esse povo podia cantar um pouco mais baixo pra ajudar menos do seis, né? Rapaz, é ruim Rapaz, esse Gustavo Lima vai dar um trabalho Gustavo Lima dá trabalho Ele quer tão pressão a música que até o violão deu um violão E eu dando o sinal do zap pra ele, deu um violão, violão Não é assim mesmo, Arthur A gente fica concentrado na música É porque isso aqui tá tudo ao vivo, hein, gente? É, aquela história que eu falei no bloco anterior Na história que ouve, mas não escuta Ou escuta, mas não ouve É a mesma coisa Ele tá aqui, mas a cabeça tá na música concentrada Enfim Às vezes, teve uma oportunidade que Um telespectador mandou uma mensagem O mundo não é só elogio, né? E mandou uma mensagem criticando, né? Falando assim, cara Esse apresentador aí, mal sabia ele Que é eu que faço tudo aqui, né? Literalmente Podia avisar pra esse apresentador Que ao invés de ficar pensando na vida aí Ele podia, tipo, animar e tal Mas como é que anima, Zé? Aqui nós estamos sentados De fato, tô ouvindo o que a gente gosta Eu fico tão concentrado Eu fico tão concentrado Quanto os cantores cantando Dependendo da moda Eu fico viajando Às vezes eu me pego editando o programa Eu tô lá de boca aberta Igual Bobó Mas é, cara A gente fica viajando A gente gosta do que a gente faz Tanto que a gente gosta Que não é simplesmente vir aqui Fazer por fazer A gente gosta Faz Concentra no trabalho Por mais simples que as coisas sejam Aqui Nossa estrutura é muito pequena Muito mínima Mas a gente busca fazer o melhor Então assim O que vai pro ar A gente faz com muito carinho E modéstia à parte A gente faz até Sai até legal Então Verdade Então é muito bacana Então às vezes a gente fica concentrado aqui Mas acontece Mas eu agradeço aí E a gente tá aqui pra aprender A vida é um grande aprendizado mesmo Ninguém aqui é professor De nada Muito pelo contrário Eu agradeço A vida é uma escola É sempre, né? Sempre Nossa, falando bonito demais agora Eu tô até emocionado aqui Merece até o telefone de contato Quem quiser contratar a dupla Ah, é Arthur e Davi, viu? Arthur com H Isso aí 659 93241677 659 93241677 Bacana, legal E o Instagram vai tá aqui no rodapé Vai tá Arthur e Davi Pra você estar entrando em contato Sempre chamando a atenção Nos prefeitos Nos presidentes de sindicatos rurais A você, proprietários de casas de shows Rapaz, tá cheirando um arroz aqui, menino Rapaz, faz um dia demais Eu tô sentindo aqui também Esse cheiro de arroz A vizinhança tá judiando de nós, né? Ô, margita Vamos demais Vamos ver mais um, querida? Vamos fazer um modão agora, né? Ô, faz favor pra mim Vambora Quando acordei pela manhã Oxe, aí é bom, hein? Eu senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos Tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados do desejo Na doação total Perdidos Na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco Mas dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez os abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos Tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados do desejo Na doação total Perdidos Na loucura desses beijos Juntos do desejo Oh yes Não tem oh yes Mas podia ter né Oh yes Oh yes Como diria Shakespeare Esse é o matão né rapaz Esse é o Mato Grosso e Matias Essa daí já deu uma aliviada Já foi o contrário da primeira Foi de boas Bom gente Infelizmente nosso tempo acabou Eu quero agradecer Sinceramente A presença de vocês Obrigado a você Eu desejo Sinceramente mesmo E o boa sorte Como eu disse no bloco anterior Trabalho moçada Trabalho Porque o sucesso é o trabalho Você está trabalhando Está com o nome na rua Isso é importante Claro que a gente trabalha Para almejar A gente alcançá-lo O grande público O grande mercado fonográfico Mas estamos aqui Sempre à disposição Saibam disso A partir do momento Que vocês forem Desenvolvendo a carreira Eu espero e torço realmente Que a dupla se perpetue Né Porque O mercado Não é fácil Você ter uma formação de dupla As pessoas Que principalmente Não são do mercado Acho que são flores né E não é bem assim Cada um tem o seu Temperamento Sua personalidade E nem sempre as ideias batem Né Verdade Então Quando há falta de respeito Também no mundo artístico A melhor maneira é Realmente largar a mão do projeto E tocar a vida adiante Mas não é isso que eu desejo Para vocês Eu quero que Vocês retornem aqui Né Das próximas vezes Claro Demora um pouquinho né Porque é muito artista No mínimo um ano né Para retornar Mas eu estarei sempre À disposição Não somente por televisão Por rádio Indicando para Para o show de vocês Para alguém que queira Sim Enfim Estamos aqui sempre À disposição E muito obrigado mais uma vez Pela presença de vocês Muito obrigado a você rapaz E primeiramente a Deus né Claro Pela oportunidade É Igual você falou É Respeito Antes de tudo gente A gente é quase irmãos mesmo A gente vive Convive Não a gente não tem só Um lance profissional É a gente Um ajudando o outro É No dia a dia Nosso dia a dia mesmo A gente é muito colado Muito irmãos Mesmo Temos as nossas Desavenças Mas é tudo com paciência E voz baixa Sempre Nunca alterando Com ninguém É bom É respeitando né E quando for gravar Independente de ser o acústico Ou não Sem brilhar para presente Não Pode mandar para nós E dar nada não Vai ser o primeiro A chegar aqui Esse aí você vai ver Você vai colocar lá na rádio Para tocar lá Vai botar lá na rádio Com certeza E Tamo junto Obrigado 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 mais uma vez Um beijo para todo mundo Obrigado a todos aí Também viu Antes da gente ir embora Vamos frisar né Mais uma vez Eu sempre gosto aí De bater duro Na questão do telefone de contato Até pela oportunidade Que a gente tem E é um formato Do programa que a gente fez Eu particularmente fiz questão De trabalhar desta forma Como já dizia o saudoso Chacrinha E o Silvio Santos Na televisão nada se cria Tudo se copia Claro que esse formato De programa não foi um formato Que eu inventei Que a gente copiou De colegas de comunicação Mas eu acho que é de uma forma Que dá muito certo A gente faz de uma maneira espontânea Uma bocada Aqui não tem nada combinado O combinado aqui é somente O horário para gravarmos E o teré E o teré Isso é fato E a gente trata De uma maneira Um gravado ao vivo A gente Isso Às vezes a gente para a gravação Refaz Quando um erro Há um erro muito grotesco Grosseiro Até em respeito A quem nos assiste Mas assim A gente faz de uma forma Muito natural E a gente tem esse tempo livre Traz um convidado Para o programa Para termos tempo Para falar da história Do trabalho Realmente as pessoas Avaliarem Do outro lado da tela Os artistas Que por aqui passam E sempre com o telefone Sempre bato duro Telefone de contato Enquanto vocês estão cantando Vai estar aparecendo também Então vamos lá 659 93241677 659 93241677 Tá certo Eu quero registrar mais uma vez Agradecer ao meu vizinho Que está fritando Acho que agora é um frango Agora é um frango Não dá um chego aí Javes Pelo amor de Deus Gente Muito obrigado A cada um de vocês Pela companhia O carinho da audiência De cada um Semana que vem Aqui por televisão Mas segunda-feira Lá pela Mega 95 FM A partir das 4 horas da manhã Com o nosso programa Café Caipira Por lá Das 4 horas e 6 da manhã De segunda a sexta Defendendo E acho que ano Com muito orgulho E satisfação A bandeira Da verdadeira música Verde e amarela Da música raiz Da música sertaneja Tocando os modão aí E relembrando a história Da música raiz E dos modão sertanejo E aqui por televisão Sábado que vem Das 8 às 9 da manhã Pela TV Cuiabá Canal 47.1 Represando o programa De sábado No domingo Pela TV Assembleia Legislativa Canal 30.1 Para todo o Brasil E aí das 10 às 11 E das 14 às 15 A nossa reprise É por conta da TV Cuiabá Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você acompanha O nosso programa de rádio Ao vivo Além de estar conhecendo Nossa história E nosso trabalho E também aí Revendo os nossos Programas de televisão Fiquem todos com Deus Uma excelente semana E até semana que vem A gente vai ouvindo moda Vamos ouvir o que? Vamos fazer um Uma outra do Zezé aí? Pode ser Simbora? Vambora Forte abraço gente Tchau, tchau Fui Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor Em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho Que fingir Que a minha boca Morre de vontade Dos seus beijos Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz Te quero e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia eu me deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem sair Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdi Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Feliz por toda a vida Valeu cachorro Tamo junto gente Obrigado por tudo hein Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem sair Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me pedia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Valeu gente Valeu gente Muito obrigado Até semana que vem Tchau tchau Tchau